Você não precisa de um cartão de visitas, você precisa de um cartão de abordagens. Vamos falar disso hoje no Fotologia Vlog. Eu sou o Gustavo Banassi e você está no Fotologia Vlog. Hoje vamos falar do infame cartão de visitas. Por que eu estou chamando ele de infame? Porque eu sei, eu sei, eu sei que você aí que entrou para o negócio da fotografia, uma das primeiras coisas que muita gente fala para você fazer é fazer um logo e fazer um cartão de visitas. Porque assim você pega e mostra para o mundo que você é um cara profissional ou uma fotógrafa profissional. E a grande verdade que eu tenho para trazer para você é que o cartão de visitas hoje em dia basicamente não serve para nada. Nada. Isso é uma tradição antiga esse negócio de você fazer cartão de visita. Por que as pessoas faziam cartão de visita antigamente? Porque elas pegavam esses cartões, levavam consigo para poder divulgar os seus dados para alguém. Então você ia falar com alguém, você entregava um cartão para que a pessoa ficasse com os seus dados. Para quando ela ficasse interessada no seu serviço, ela pegava aquele cartão e ela ligava de volta para você. Antigamente, inclusive, as pessoas tinham até dentro do escritório, eu lembro que meu pai tinha uns arquivinhos para guardar cartão de visita. Tinha uns arquivinhos, tinha uns potinhos que eram do tamanho certinho para você botar lá dentro, porque essa era uma cultura antiga. Só que, hoje em dia, ainda tem muita gente que cai nessa de fazer cartão de visita, para deixar principalmente em cima do balcão de algum parceiro comercial. Duvido que você nunca tenha visto isso por aí. Você vai lá num balcão de um, sei lá, um centro estético ou de um salão de beleza, e em cima lá você vê, tem quatro ou cinco cartões de fotógrafos diferentes em cima do balcão ali. Todos esperando que por um milagre, algum cliente pegue aquele cartãozinho e entre em contato com eles, para que eles consigam um trabalho. Pois se você faz isso, se alguém te disse que isso é legal, saiba que isso hoje em dia não funciona mais. Não adianta você largar cartãozinho de visita em cima do balcão do seu parceiro, esperando que o cliente pegue aquilo e venha atrás de você. Maior parte das vezes, os clientes não são mais sensibilizados por aquilo, eles não levam, aquilo vira lixo. Você sabe do que eu estou falando, você recebe aí panfletos, às vezes na rua, cartões, você vai direto para o lixo. E nas poucas vezes que um cliente pega algum cartão desses, geralmente esse cliente é o cliente que você não quer atender. Sabe por quê? Porque o cliente que pega um cartão de visita em cima de um balcão e liga aleatoriamente, muitas vezes é um cliente que só quer preço. Ele está pegando ali convenientemente aquele cartão que está jogado, e ele está tão desinteressado pelo negócio que ele nem foi procurar na internet. Ele pegou aquele cartão e ligou para saber preço. Então, se você está querendo fugir do cliente que só pede preço, desse cliente que só fica querendo desconto, então você não deve deixar cartão de visita em cima de balcão. Não é assim que funciona. Agora, deixa eu falar o conceito que funciona, o conceito que é legal. Não tenha um cartão de visita, tenha um cartão de abordagem. O que é isso? Qual é a diferença dos dois? Basicamente, um cartão de abordagem é um cartão de visita assim que você tem ali, mas que você não entrega para o cliente esperando que ele fique com os seus dados e te ligue de volta. Você usa esse cartão sempre para pegar os dados do cliente? Como é que funciona uma abordagem super legal que você pode começar a fazer a partir de hoje? Vou dar um exemplo aqui que eu sempre gosto de dar, por exemplo, de fotografia de gestante, que eu sei que a gente tem muita gente aqui que nos acompanha que é fotógrafo de gestante. Digamos que você foi até uma loja e você vai lá comprar alguma coisa, e a atendente da loja, quem está te atendendo lá, está gestando. O que impede você de pegar e perguntar para ela, nossa, que legal, você está de quantas semanas? Ah, ela vai te falar, aí diz, parabéns, você já fez as fotos da sua gestação? Provavelmente a mulher, que se ela está ali te atendendo e ela não está muito avançada na gestação, ela vai dizer, olha, ainda não fiz. Aí você diz, olha, então que bacana, eu sou fotógrafo ou fotógrafa, tenho uma empresa de fotografia e eu estou com um projeto, fazendo algumas fotografias, portfólios de gestante e eu faço fotos de gestante bem bonitas e eu queria te dar um presente. Aí você pega e você tira o seu cartãozinho do bolso e diz, olha, eu gostaria de te presentear com umas fotos lá no meu estúdio ou com uma sessão lá no meu estúdio. Você não precisa dar foto não, você dá a sessão, você vai até lá, vai fotografar ela, enfim, você explica, você diz, olha, eu queria te presentear com umas fotos ou com uma sessão de fotos lá no meu estúdio. Eu vou marcar um horário para ti, te recebo lá, te faço as fotos e depois se você gostar, você pode comprar. A gente já falou disso várias vezes aqui, isso aqui é um exemplo de abordagem. Mas a grande ideia aqui é que você pegue e converse com ela e peça os dados dela. Na hora que você está conversando com ela ali, que você pegou e deu os parabéns e sugeriu que ela, pediu se ela já tinha feito as fotos e sugeriu que ela pudesse fazer com você, você pode pedir para ela, olha, aqui tem o meu cartão, aí você entrega o cartão para ela, só que você entrega em troca do número do WhatsApp. Você tem como me passar o teu contato de WhatsApp, que aí eu já te mando agora o link do meu Instagram para tu já dar uma olhadinha no meu trabalho. É o mesmo cartão de visita que você tem aí em cima da sua mesa, que você está botando no balcão dos outros, só que você estava entregando errado, só que agora você está usando certo. Você está abordando o cliente, entregando o seu cartão em troca dos dados desse cliente para você poder agendar uma sessão. Sério, se você começar a fazer isso, meus pais fizeram isso a vida inteira, a minha mãe, meu pai, até hoje, a gente tem estúdio fotográfico, onde eles vão que eles encontram algum potencial cliente, eles conversam e abordam e pegam os dados. E se você pegar ali na hora o WhatsApp e já mandar o Instagram para essa pessoa, as chances são que elas vão pegar esse celular depois e elas vão acessar o teu Instagram, elas vão ver o que você faz e elas estão ali aguardando o seu contato para você presentear ela para poder fazer o agendamento. Então você não espera mais que o cliente vá atrás de você, você pega essa ideia de trocar o cartão de visita ali para pegar os dados do cliente e você vai atrás dele. A gente fala muito disso aqui no canal, quando você aborda o cliente, a chance de você fechar o trabalho é muito maior. Então não espere mais que o cliente fique olhando lá um cartão e pegue e ligue para você interessado, se você não fez uma atitude como essa, de abordar, pegar os dados dele e você já mandar a sua rede social, seu portfólio, de alguma maneira, para depois você fazer a oferta de fechar um ensaio com essa pessoa. Tá bom? Essa é uma dica que ela é super prática, é super funcional, eu trouxe ela aqui porque muita gente fica pedindo estratégias nos vídeos, já teve um outro que eu fiz há um tempo atrás de estratégia aqui no canal e o pessoal pediu, então aproveita, testa isso, pega aí na próxima vez que você for distribuir cartão para alguém, você viu que tem alguém ali que tem potencial de ser seu cliente, faz uma abordagem mais ou menos do jeito que eu falei aqui, você vai ver que as chances de você fechar esse trabalho vão aumentar absurdamente. Com isso o teu cartão de visita vai bombar aí dentro da tua estratégia comercial e o teu negócio vai melhorar. Vou te falar um negócio agora, sabia que até panfleto, sabe o panfleto? Aquele panfletinho que você recebe na rua e tal, tem fotógrafo que faz panfleto por aí e isso geralmente não dá muito resultado, mas até o panfleto tem uma abordagem que você pode fazer com ele para conseguir clientes de uma maneira simples? Quer saber como faz? Então deixa o comentário aí embaixo, quero panfleto. Se tiver bastante comentário, quero panfleto aqui abaixo desse vídeo, eu trago para você a estratégia para você usar também a panfletaria. Vai que você já imprimiu uns panfletinhos aí para você poder usar a panfletaria do jeito certo para poder encher a tua agenda de clientes, beleza? Da minha parte nessa semana era isso, até semana que vem, tchau, tchau. E já que a gente falou sobre deixar o cartão de visita em parceiro comercial, você já pensou em fechar alguma parceria? Se não, tem um vídeo aí do lado para você poder clicar e assistir eu falando sobre parcerias e te ensinando a conseguir mais trabalhos também com parceiros. Vai lá!